Olá, estou ele, o rei das assistências! Sejam muito bem-vindos! Como é que vocês estão? Bem ou não querem dizer ao Zé Rico? Pois é, Gil Vicente e o Estrela partilham divisão de pontos! Minguinhos, bora! Vamos avançar e vamos jogar fora! Nada mais, nada menos, do que contra o Rio Ave! Estamos no limiar da nossa titularidade, as coisas não correram bem há uns episódios atrás, mas a partir de agora vai ser sempre acabar a fundo! Direito ao nosso destino! Jogar num dos três grandes, neste caso, no Benfica! Ou se aparecer o Porto primeiro com o Benfica, ou o Sporting primeiro com o Benfica, fica combinado! Bora, minguinhos, venham daí! E vamos fazer aqui um treino rápido, fazer aquela simulaçãozinha boa, daquela maneira fantástica e a pessoa do Correxão já vos habitou! Estamos com o Avarolzinho de 76, sem pressas, sem pressas! Olá, entrevista à imprensa? Olá, então, como é que estamos? A união em torno do clube conversa sobre a união dos bastidores, o empenho de todos ou a valia tem boa conta? A união de todos! Vamos trabalhar em prol da equipa, dizer que a equipa está bacana, que sem a equipa a gente não há nem isto nem aquilo nem o outro, e por aí vai, ok guys? Em termos de investimentos, vamos fazer aqui um investimentozinho de risco, vamos investir numa equipa de esportes, ok? E a gente depois logo vê o que é que vai dar! Entretanto, vamos para o dia de jogo e siga! Vamos ver quais os objetivos do meu treinador, e siga, né Zezocos? Bora! Let's go! Bora, amiguinhos! Estou empolgado hoje! Ative uma taxa de passe-bole de 65, concretiza pelo menos 2 gols ou 2 assistências, obtém uma potência de encontro de pelo menos 8,5. Vamos aí, treinadores! Siga! Olá e bem-vindos, pessoal! Olá, olá, olá e bem-vindos! Bora, com calma! Procurar o nosso espaço! Já sabem como é que é, pode pôr, se quiseres, não é? Só obrigado também! Bora, calma! Vai! O que ele vai fazer? Eu vou entrar, se ele quiser, não é? Obrigado! Linda! Vai! Foi a corrida que me tramou, guys! Foi a corrida que me tramou e só era já uma assistenciazinha, meu! Bora, calma, calma! Isso, pode pôr aí! Tá, o chavalo! Terra, meu! Aqui! Calma, calma, calma! Foi falta chorar! Foi faltinho! O que eu vou fazer? Livre direto, não sabes? Olha aqui! Olha, olha! Repara bem! Repara bem nisto! Repara bem neste livro direto! Olha! Repara bem nisto! Ah, grande passo para a guarda-redes, olha o cara! Grande passo para a guarda-redes! Um livro direto cá no meio desse street, meu! Bom, somos nós a marcar os livros, é bom? Era isso que tu procuravas, não era? Calma, 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 calma! Bem! Bem! Chavalo! Tudo isso! Bem! Calma, calma, calma! Calma, calma! Linda! Não perde! Uma! Uma! Monstro! Bora, 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 Alexinho! Aqui, aqui, se quiseres, Jonas! Obrigado, hein! Podes abrir! Podes abrir! Vai! Toma! Já perdeu! Fechou! Fechou! Vai! Cá em cima! Em cima! Vai, miúdo! Podes pôr! Eu não queria fazer isto, eu queria fazer um fake shot, cara! Calma! Calma! Olha aí, Zez, não meto a tuba, não é? Zez, a equipa está a jogar muito! Mas está, Zez! Jogámos aqui e parece que a equipa está a jogar um molho, não é? Parece que a equipa está a jogar um molho! Mas é normal, meu! É normal! É normal! É normal! Não dá, não dá! Quis me ir embora, mas não! Bora! Calma! Calma! Isso! Ah, olha aí, guys! Fua! O gajo passou bem em cima de mim, mano! Nunca pensei que ele fosse meter a bola para mim! Bora, bora! Fechou, 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 fechou! Bora, 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 bora! Nossa! 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 Isso! Desviou! Ah! Fechou, fechou! Caiu em cima! Fua-se! Olha, olha! Olha, olha! Olha, olha! Olha o Rio Ave! Olha o Rio Ave! Nossa! Foi mau passo! Que sorte, velho! Olha aí! Olha aí! Esses lances, irmão! Olha aí! Esses lances! Está a crescer o Rio Ave, guys! O Rio Ave a crescer! Não me está a agradar! Isso! Vai! Cuidado! Isso! Olha aí! Esses passos, meu! Não errar muito, meu! Não errar para caraças! Vai! Isso! Vai! Ganho da corte! Ganho da corte! Ganho da corte! Vai! Isso! Isso era lógico, não é, Rick? Isso era lógico esta perca de bola! Zero a zero, meu! Não estamos a conseguir aparecer com a minha equipa, meu! Apesar de estarmos a jogar melhor, não estamos a conseguir aparecer, velho! Para! Com calma! Com calma as coisas acontecem! Com calminha as coisas acontecem! Com calma as coisas acontecem! Com calma as coisas acontecem! Tirou! Com calma as coisas acontecem! Que defesa! Foi esta! Ganho da defesa, meu! Brutal, guys! Isso! Linda a bola! Linda a bola! Vocês, olha para isso, Cole! Olha para isso, Cole! Olha a sorte! Olha a sorte deste jogador! Olha a sorte deste jogador! Faço um passe! O guarda-redes defende! Bate na defesa deles e é gol! My God! Este chaval a criar oportunidades onde elas não existem! É o maior! Ai! É o Jonathan que está em brasa, logicamente! Olha ali! Aquela arrancada monstruosa! Eu dou um toquezinho! Bum, bum! Uma atrapalhada brutal! Deixa lá eu perceber como é que foi! Tocou? Pois! Foi eu que tirei! Foi eu que tirei o passe! Só que o passe bate no guarda-redes, ressalta no defesa e é gol! Está feito! Fiz o meu papel! Ok, guys? Fiz o meu papelasse! Gol de rico fazer! A ajudar a equipa! E o resto é conversa! Bora! Tirou! Vai! Tirou! Vai! Toma! Tens a linha! Vem! Bora! Mete, chaval! Isso! Vem! Mete! Linda! Que jogada! Que jogada espetacular, meu! Que jogada brutal, guys! Muito bom, meu! Muito bom! Olha ali! Ai, que passe espetacular! Viram? E não pedi, Zéz! Não pedi! Ouça, estenda, as coisas estão muito mais suaves, meu! Mas não é... Não é lendário, Zéz! Desculpem que vos diga, não é lendário! Nem vai ser lendário! Nem vai ser lendário! Dois golinhos, meu! Que monstro! Bora! Tau! Ah, chaval! Nossa! Que tiraço! Que tiraço! Monstro! Está daqui! Entra já! Toma! Linda! Ah, corre, meu! Corre! Toma! Nossa! Que tiraço! Puuu! Que tiraço! Que tiraço! Ai! Bem jogado! Bem jogado, guys! Bem jogado! Zéz, dois golinhos, meu! Dois golinhos a aparecer e foi uma maravilha! Ah, ah! Um jogo que eu vi extremamente complicado! Um intervalo, meu! Muito bom! Olha ali! Só não cumprimos! Nem sei o que é que era aquilo, meu! Devia ser posse de bola, provavelmente! Passa ideia! Já nem me lembro! Bom, deixa-me lá ver! O que é que se passa aqui com a gente? É dizer mais clubes, né? Interessados, né? Quem é que está mais interessado? Real Sociedade, Porto, Juventus, Fulham e o Sevilha! Já conseguia... Conseguia não! O que estou mais perto é o Fulham, né? O Porto precisa de 13 remates no alvo e golos em vôlei! Basta um golo em vôlei, meu! Pô, o Porto tinha muita possibilidade de entrar, não! Bom, o que é que temos aqui? Desempenho num grande jogo! Dá crédito a ti próprio! Elogio aos teus colegas! Continua o trabalho duro! Vamos lhe dar aqui num trabalho duro! Bora! Pontos de virtuoso! Tá! Preparação de aniversário! Isto é o quê? Requisitos não cumpridos! Que é 50 mil paus que não tens, né? Não sabes! Dinheiro que lugar mais acaba! Bora! Vamos avançar! Rico, fazeis bise na vitória de Gil Vicente contra o Rio Ave! Let's go! Mais um treininho! Desta vez vamos nós fazer o treino! É como se fosse uma rabia, mas com adversário, né? Boa! Vem jogar! Bom, não está! Jogar o próximo! Primeiro já está! Não está! Não está! Não está mal! Ai! Boa! Ai, é lindo, meu! Este toque que ele deu! Viram? Bom, foi bom! Conseguimos! Ah, vai! Este vai ser duro! Este vai ser durinho, né? Não é? Não é? Não é? Bom, nota B! Não foi mauzito de todo! Podia dar melhor! Conseguimos alguns com a nota A e outros com a nota B! Treinos pré-definidos? Se calhar pré-definimos este como treino 4! Aceitar, apesar de estar nota B é o quê? Dia de jogo! Bora! Vamos a isso! Gil Vicente! Vamos acabar com o Morenense! Bora! Let's go! 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 Bora! Bora! Vamos o Fujimoto no meio-campo connosco! Vamos ver o que é que vai dar! Vamos a 10 porque estou louco! Olha aí! Completa 9 passos, 2 rebates à baliza! Parece-me fácil! A nota vem com o resultado! Bora! Bora! É para ganhar, guys! É para ganhar! É para ganhar! É para ganhar! É para ganhar! Bora! Em cima! Em cima! Em cima! Em cima! Em cima! Que cedo! Vai! Não dá nada isso, guys! Não dá nada! Não dá nada isso! Vai! Canto! Canto é perigosíssimo, guys! Canto é perigosíssimo! Cuidado! Vem! Dessas todas, como diz o outro! Calma, equipa! O que é que foi esta merda? Olha, me explica não! Eita! Isso é cartão vermelho, ou quê? Aí eu fugi, Foggans! Calma! Não tens a dar para a cabeça, é! Entraste a pé junto, estás maluco, ou quê? O chaval é maluco! Isto está tudo bem, que não é nada! Olha ali! Uh! Cuidado! 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 Desces! Desces todas, pá! Desces todas, pá! Desces todas! Fazer falta nele! Uh! Falhámos a temperização por pouco, guys! Calma! Entrei? Entrei? Cuidado! Cuidado! Olha! Isso é mola não sai! Eu já estava pronto para encher o pé! Já estava prontinho para encher o pé, guys! Eita! Estão agressivos, ah! Bem agressivos, né? Entrou? Entrou? Linda? Enteste? Pô, os gajos não querem, velho! Eles não querem, meu! Oh! Não querem, costas! Quer dizer, se o gajo quando fez aquilo tivesse documentido um avançado, meu! Era lindo, meu! Isso! Toma! Vou entrar! Ah! Se quiseres! Não dá! Eles embrulham-se muito! Embrulham-se muito! Tem opções de picar, pôr por cima, fazer uma série de coisas! Eles não criaram-se muito tempo, mas os fãs sabem que isso é uma chance de tomar a lead aqui! Pode escolher! Ia lá direitinha! Ia lá direitinha, guys! Bora! Cai em cima! Cai em cima! Cai em cima! Cai em cima! Tirou! Ah! Bora! Isso! Vai, meu miúdo! Vai, meu miúdo! Ah! O gajo cortou! Vai! Vamos! Zé, tanto se procura que o golo acaba por acontecer, é? Vamos! Monstro! Andei ali, andei ali, cavalo nos pés! Andei ali, andei ali, olha ali! Vuf! Que tiraço bom, meu! Que tiraço bom! Ai! Olha, né? Temporização! Ainda não fiz nada, meu! Acho que nem os nove passos fiz ainda! Bem jogado, meu! Linda! Passa o teu nome, chaval! Passa o teu nome! Que corte! Tinha que ter sido, se calhar, um bocadinho mais cedo! Olha, olha! Dá nada, já! Dá nada! Olha, não! Ai, ai! Ai, ai! Ai, a grande cabeçada que eu dou no posto, meu! Quase a matar o homem! É bem jogado, Zé! É bem jogado! Bem jogado, meu! Bem jogado! Bem jogado! Bem jogado! Bem jogado, guys! Ali nas alturas, o homem estava a defender o primeiro posto, mas estava enfiado lá dentro, não adiantou grande bosta, né? É o que é, guys! É o que é, meus amigos! É o que é! Olha aí! Estreca! Olha ali! Não dá, Zé! Não podes defender aí! Não podes! Bora! Está nada de jeito, a pontuação! E a pontuação não está mesmo nada de jeito! 6.8! Perco aqui 3 pontinhos! 3 décimo ponto! O sujeito deve ser substituído, não é, guys? Os 9 passos estão feitos, logicamente! Aliás, até fizemos alvo melhorado! Realiza dois remates à baliza e ainda não fizemos nenhum! No jogo passado, fizeste dois remates à baliza, meu! Bora! Bora! Linda! Foi bonita, mas... O que é? Uff! Ia lá direitinho, meu! Ia lá direitinho, guys! Não vou pedir agora! Agora não vou pedir! Não vou pedir, mas eles passam na mim, meu! Eles passam na mim, meu! É porque estou bem posicionado, né? É uma posição bacana! Castillo! O bola jogou bem! Vai! Vai! Linda! Linda! Ufa! Ufa! Olha aí, guys! A bola está sem barulhado os meus pés, meu! Não está a seguir comigo! Eu quero avançar e a bola não avança, meu! E ele está fechado pela cornação! E ele acelera a dívida! Dominguez! Linda a jogada! Linda, linda! Eu ainda tive para pedir, mas... Deixa o Tarso! Ele não deu o rebate primeiro! Vou pedir agora! Não! Vai! Vai! Calma! Isso! O... 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 O Finesse está uma bosta! Mas não estou conseguindo fazer nada em Finesse, meu! Vai! Ganado! Tira! Não precisava, né? Não precisava! Não precisava desta falta! Estava mesmo com o Vicito de ir a tirar a bola, meu! Estava mesmo com o Vicito de ir a tirar a bola! Bora, guys! Bora! Não vamos sofrer outro! Já está! Já está! Estava mesmo à espera! Zé! Quem não marca, sofre! Tivemos uma carrada de tempo na área do adversário e não conseguimos marcar, guys! Quem não sabe, quem não marca, sofre! Está feito! Não há muito a fazer, guys! Quem não marca, sofre! Olha! Linda! Bora, chavão! Bora! Que bonito, meu! Mas eu podia estar mais bem posicionado para fazer este remate, meu! Podia estar mais bem posicionado! Gol! Ai, tira! É o tira! É o Alvias! Só o Valgex! Só o Valgex! Nossa! Era rasteirinho, não vem para dentro, meu! Caraca, não estamos a conseguir gols do Monge, meu! Bora, 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 meu! Bora lá, guys! Vem! Toma! Faça! Faça o vosso dom, por favor, meu! Por favor! Aqui! Toma! Vem! 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 Os garas estavam aí tão bem! Bora que ainda dá! Bora buscar a bola que ainda dá! Bora buscar a bola que ainda dá, guys! Ainda dá! Ai, a Zé que atrapalhada! Calma, meu! Que moche! Bom, fiz o meu papel, guys! Fiz o meu papel! Bora! Bora, bora, bora! Para cima, para cima, para cima! Bora! Eles não querem ganhar, mano! Bora! Que graças! Passa! Ui! Adiantei-me muito! Bora! Ah! Fua-se! Cagaste duas vezes com o passo de costas, Ricardo! Agora fujes tu, cagaste! Agora fujes tu! Duas vezes com o passo de costas, mano! Ah, yes! Vem! Ah! Já não tens! Já não tens por mão! Aliás, já não tens perna que é de frente! Já não tens perna! Ah! Caraça! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Foi o jogo possível, guys! Foi o jogo possível! Eu vou-vos confessar que eu nem estava à espera de termos feito pontos! Eu acho que a gente ia perder este jogo! Mas não foi mau todo! Não foi mauzito todo! Homem do jogo! Quem é o homem que está a decidir esta porra toda? Como é que é possível não ser o homem do jogo? É a pergunta que eu faço! Não tem hipótese, guys! Não tem hipótese! Bom! Próximo episódio! O que é que vai acontecer? Vamos ter... Vamos a casa dos Chaves! Ok! Vamos a casa dos Chaves! Ver o que é que vai dar! Eu não percebi esta porra aqui do... Do A, B, C, D... É que é os pontos, a evolução, não é? Deve ser! Bom, Zezacas! Vamos terminar o nosso episódio! Estamos em sétimo! Logo atrás dos Chaves! Vai ser um jogo complicadíssimo para o próximo episódio! Acordem-te eu! Complicadíssimo! Mesmo que vai ser a garantia aqui... Se nós conseguimos igualar em pontos com os Chaves! Se conseguimos a vitória em casa dos Chaves! Vai ser um jogo complicadíssimo! Duro! E vamos ver o que é que vai acontecer! Desse lado! Eu sei o que é que vais fazer! Vais rebeitar com este like! Obrigado pela tua companhia! E gente vê-se por aí! Fiquem bem, amiguinhos! Até à próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma